É tão fácil pra Deus fazer milagres em cada novembro Sua mão se move agora Continua a reviver cada Lázaro que apareceu Sua voz chama pra vó Meu Deus está aqui agora E tudo pode fazer Tudo é possível Levanta a voz Tudo Ele pode fazer Pois o meu Deus nunca falha Nunca perde uma batalha Eu sei, eu sei Não falhará Posso acreditar O Santo Espírito aqui está Como um novo vento a soltar Minhas moranças em mim Todas já começam a cair Vem meu coração conquistar Meu Deus está aqui agora E tudo pode fazer Tudo é possível Tudo Ele pode fazer Hoje o meu Deus nunca falha Nunca perde uma batalha Eu sei, eu sei Não falhará Tudo é possível Tudo Ele pode fazer Pois o meu Deus nunca falha Nunca perde uma batalha Eu sei, eu sei Não falhará Meu Deus nunca falha Meu Deus nunca falha Ele não falhar Não falhará Mas o meu Deus nunca falha Eu sei, eu sei Não falhará Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Ele não falhar Eu sei, eu sei Ele não falhar Ele não falhar Eu sei, eu sei Não falhará O meu Deus nunca falhar O meu Deus nunca falhar Tudo é possível Tudo é possível Não falhará Não falhará